Música Bendito seja o nome tão glorioso De Jeová, Deus poderoso Rocha da eternidade A ti se dobrarão todos os joelhos E tuas grandes maravilhas Terão de contemplar Os anjos serafins e querubins Aos milhares a te dão glória sem cessar Prostrados a teus pés se dizem santo Santo, 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 santo Por toda a eternidade E lançam suas coroas a teus pés Te dão glória e aleluia Dia e noite sem parar E estes que estão de brancos vestidos São aqueles que vieram de grande tribulação Suas vestes já lavaram com o sangue Do cordeiro imaculado E hoje servem ao Senhor A mão de Jeová veio sobre mim E seu Espírito levou-me A um campo de dor O campo estava cheio de ossos secos Das almas que morreram Sem esperança e sem Deus E Ele me disse Profetiza, Filho do homem Profetiza, profetiza esses ossos Assim diz o nosso Deus Profetiza em espírito Sopra sobre esses ossos E viverão, pois sou Jeová E estes que estão de brancos vestidos São aqueles que vieram de grande tribulação Suas vestes já lavaram com o sangue Do cordeiro imaculado E hoje servem ao Senhor Da casa de Israel se levantou E assim ficou em pé Uma grande multidão E Ele me disse Disse o Criador, ó povo meu Do meu Espírito tereis E vivereis, pois sou Jeová Um novo coração porei em vós E vós sereis o povo meu E eu serei o vosso Deus Lá na casa em que estiveres Guardareis meus mandamentos E vivereis, pois sou Jeová E estes que estão de brancos vestidos São aqueles que vieram de grande tribulação Suas vestes já lavaram com o sangue Do cordeiro imaculado E hoje servem ao Senhor Do cordeiro imaculado E se eu for no caminho E me ajudá-lo E se eu for no caminho E se eu for no caminho Obrigado.